Você já ouviu o termo leiturista? É aquela pessoa que caminha pelas ruas fazendo a leitura dos hidrômetros para gerar a conta de água. Um trabalho que nem sempre é fácil, porque os equipamentos ficam em locais de difícil acesso. Confere comigo na reportagem. Uma caminhada diária de quase 3 quilômetros. Faça chuva, faça sol, não importa como está o tempo. Rua Adriano vai de casa em casa e as dificuldades não se limitam às altas temperaturas. Araranguá possui cerca de 18 mil unidades consumidoras. Esse problema atinge quase 300 usuários por mês. E quem faz as leituras nas ruas diariamente sente na pele as dificuldades que passa. É o cachorro bravo que a gente vai tentar chegar até o hidrômetro. Eles vêm no portão e não tem como a gente ver. E outra situação é a vegetação, o mato alto agora com o verão. Ele cresce muito e a gente não consegue fazer a leitura. Aí quando a gente não consegue, a gente infelizmente é obrigado a fazer pela média. Isso acumula a leitura para o mês anterior e o usuário fica prejudicado. O Adriano citou uma situação que daria medo a qualquer um. Dá uma olhada nesses vídeos que ele fez. Não é fácil, ainda mais no verão agora. E a gente tem que ficar tentando até enganar o cachorro. Faz que vai para lá, ele vai para lá, tu vai lá e tenta fazer a leitura correndinha. Porque infelizmente eles não deixam fazer mesmo. E às vezes falta também boa vontade do usuário que não prende, deixa ele solto e vê que a gente está lá fazendo a leitura. Mas infelizmente eles só dizem, não morde, não morde. Mas se pegar, acabou sim. Em outros casos, o problema é o hidrômetro embaçado. Ou até mesmo um muro construído que não permite a visualização do aparelho. Seja qual for o problema, o Samai de Araranguá se coloca à disposição para auxiliar os usuários da casa. Quando isso acontece, os leituristas entram em contato com a gente. E a gente vai lá tentar conversar e resolver o problema. Geralmente com uma conversa a gente sempre resolve. A gente vai lá, às vezes, nós mesmos vamos lá, limpamos, lavamos o hidrômetro sujo, arrancamos a vegetação. A gente conversa com a pessoa, ela amarra o cachorro. E às vezes o problema, como é de muro, coisa assim, não tem o que fazer. Então eles simplesmente, a gente orienta eles a fazerem o nosso padrão novo do Samai. Para que o hidrômetro esteja dentro do padrão, o Samai de Araranguá liberou até uma portaria importante, que facilita a vida do usuário. Fez uma portaria de isenção de deslocamento de ramal de cavalete. Então o custo que ela vai ter com o Samai é simplesmente comprar a caixa e com o pedreiro, né? Que daí o pedreiro vai ter que deslocar ali, botar a caixinha, fazer um murinho ali. Mas a princípio seria só isso. O custo é só com a caixinha e com o pedreiro. Se o morador não resolver o problema, a unidade pode ter o fornecimento de água interrompido. Com 23 anos de profissão, o Adriano segue vencendo os obstáculos e faz um pedido. Sempre tem uma dificuldade, sempre, sempre. Ou é verão, ou é cachorro, ou é mato. Ou o próprio pessoal que tampa o HD e bota flores em cima. É complicado, mas a gente tenta avisar, tenta, pede com carinho, né? Para o usuário deixar livre para nós, poder fazer leitura para não causar prejuízo para ele futuramente, né? Para o usuário deixar livre para a caixinha.